Olá, meu nome é Gustavo, sou geólogo, sócio da Hidroplan e trabalho com gerenciamento de passivos ambientais e de recursos hídricos há 20 anos. Desde 2015, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Bem, estou aqui para falar sobre amostragem ambiental e eliminação de risco toxicológico. Primeiramente, procure para uma empresa de consultoria especializada em gerenciamento de passivos ambientais. Assim, você receberá as orientações corretas para conduzir e solucionar o seu problema. A amostragem é um procedimento vital para avaliação e controle da contaminação de águas, solos e sedimentos. Ela não se constitui somente de coleta de amostras propriamente, mas de planejamento, interpretação dos dados e tomada de decisão correta para o controle das fontes de contaminação. A amostragem é só o início do procedimento que pode desencadear a eliminação de riscos toxicológicos e a remediação de uma área contaminada. Requer conhecimento do local, bem como do seu entorno. Por isso, o modelo conceitual da área também é de grande importância, além do entendimento do problema em questão. Conhecimento técnico, escolha dos pontos, utilização de equipamentos corretos a fim de preservar as amostras coletadas e a escolha de um laboratório qualificado e reconhecido pelo Inmetro. A Hidroplan adota metodologias estabelecidas pelas entidades normatizadoras, inclusive as reconhecidas internacionalmente, para avaliar os riscos toxicológicos de áreas impactadas e os riscos à saúde humana e ao meio ambiente no local da contaminação. Entre em contato conosco. Temos a solução para o seu problema. Veja alguns depoimentos dos nossos clientes e parceiros em nossas redes sociais. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, estamos à disposição nas redes sociais, no e-mail ou no telefone que você vê aqui embaixo. Você também pode contar para a gente, aqui nos comentários, os próximos temas que você gostaria de ver. Muito obrigado e até a próxima! Obrigado! Obrigado!